Gente, estamos nesse momento aqui na praça Casimiro Costa Moraes, onde está sendo preparado, montada a estrutura para o grande evento hoje, o tradicional Réveillon aqui de Iracema. E a gente está aqui com o nosso secretário, o Ari, que ele pode falar um pouquinho como é que vai ser os preparativos, a prefeitura preocupada, a organização preocupada de fazer um grande evento para a virada do ano ficar na história. Ari, tudo bem, amigão? Bem, Dedé, bom dia a todos os ouvintes, todos os iracemenses, mais uma vez estamos aqui realizando esse tradicional Réveillon, esse ano com certeza vai ser a estrutura, a gente foi aumentada, tanto estrutura, questão de banda, ano anterior a gente vinha com duas bandas, esse ano estamos com três, estamos pensando em toda a segurança do nosso iracemenses, então vai ser uma grande festa, Dedé. Ali, e na verdade assim, a gente, pelo que eu estou vendo aqui, esse ano está diferente também porque tem, assim, uma maior estrutura, a gente percebe gerador, né, todo um aparato preparado para poder não faltar nada, né, banheiro químico. Isso, Dedé, banheiros químicos, gerador, filmagem aérea a gente contratou, fogos de artifício, né, queima vai durar em torno de 10 a 12 minutos de queima de fogos, né, são três boas bandas, forró de fronte, Felipe Grilo, David e Aline. A programação fica mais ou menos assim, a gente se falou? Não, primeiro é forró de fronte, né, inicia às 22 horas, depois Felipe Grilo e depois, para até o dia amanhecer, David e Aline. Certo, e na verdade, o que que vocês, na verdade, estão preocupados em fazer com que esse público que vem para cá hoje fique satisfeito, né? Com certeza, Dedé. A nossa preocupação é que todo mundo venha em paz, se divirta, né, nosso iracemenses já tem aquela tradição de ser receptivo, de fazer boas festas e não é à toa. A festa hoje, ela pode durar, vai depender dos foliões, pode durar até 6 horas da manhã, como pode acabar 5 horas, vai depender, né, das pessoas que estão aqui brincando. Se não houver nenhuma briga, nenhuma confusão, com certeza aí a gente vai ficar até mais tarde, se não, aí a polícia já tem ordem para encerrar mais cedo. Então, gente, vamos aproveitar a festa, está tudo sendo preparado, com todo carinho, para que você possa, né, brincar uma festa, um dos maiores reveiões, eu considero, iracema, que vem gente aqui da região toda, né, Ari? Com certeza, você vê que a cidade já está movimentada, né, muita gente que é daqui, mas que mora fora e vem passar o reveillon aqui com seus familiares, então é isso, né, a gente vem, vem brincar, pode vir a família, criança, né, nosso prefeito se preocupou principalmente com a segurança, solicitou o comandante reforço, né, então vai ter reforço policial, vai ter segurança particular, então essa parte aí a gente está bem tranquilo. Então, gente, vamos lá, hoje às 22 horas começa o reveillon da cidade de Irassema, que vai até, né, a intenção é fazer com que ir até de manhãzinha, né, vamos brincar direitinho, aproveitar o momento, essa praça, na verdade, ela fica bem lotadinha, fica bonita, então vamos lá curtir esse grande reveillon que é feito com muito carinho pelo nosso prefeito municipal, pela Secretaria da Cultura e esse ano com apoio, né? Isso, com apoio da Casa Civil, do Governo do Estado. Então, gente, amigo, então vamos lá, participar, mais tarde, chegando cedo, 22 horas, já estamos aqui tocando ao vivo, forró de fronte, abrindo a festa. Tá nos retos, tá na luz do sol, na força da gente, desse lugar, que cresce, luta e constrói, e não para de sonhar, muito orgulho por você Irassema, meu pequeno lugar, que faz acontecer, não para de sonhar. E qual município que inova, é Irassema, o município que trabalha firme pra frente, é Irassema, é do meu Ceará. É pra mim, pra você, é pra nós, é veloz, é certeiro, é anil, é trabalho, é força, é orgulho, exemplo pra nós e pra todo o Brasil. Tá nos retos, tá na luz do sol, na força da gente, desse lugar, que cresce, luta e constrói, e não para de sonhar, muito orgulho por você Irassema, meu pequeno lugar, que faz acontecer, não para de sonhar. Então diz aí, qual município que não para? Gente, uma novidade do Réveillon desse ano, sabe o que é, gente? É o show pirotécnico que a gente vai ter esse ano. E o nosso secretário vai explicar pra gente o que é que tem de novidade desse ano. Olha aí o que é que tem de novidade aí pra galera, né, que eu acho que é o momento mais alegre, é o momento da virada, onde o pessoal canta, né, a música, todo mundo aplaude. O que é que tem de novidade desse ano? Bom, Nandé, esse ano a gente contratamos o nosso amigo aqui, Ivana Ilse, que faz sempre as festas dos bastiões, né, e ele trouxe uma novidade pra gente que os fogos vai ser acionado por controle remoto, né, ele tá preparando aí toda a sequência, né, e no exato momento que for, a gente já fica ali no palco, onde for, vai apertando aqui a sequência, automaticamente vai disparando os fogos. Quer dizer, de lá vai ser controlado, de lá do palco? De lá a gente já vai estar com o controle e vai acionando os fogos, entendeu? Vamos mostrar como é que é o negócio aqui, vamos lá, mostrar, né, essa novidade, o nome dele, esse cabo é bem conhecido, né, Ivana Ilse, né, Ivana Ilse, tudo bem, Ivana Ilse? Tudo bom, meu irmão. Você, na verdade, é bem conhecido aqui lá nos bastiões, né? Já, eu, inclusive, quando se fala nos bastiões, trata-se da maior festa sociorreligiosa que o Ceará e Brasil. E você conhece? Pode ter e que eu conheço. E, na verdade, o que você está trazendo pra Irassema dessa vez, que, na verdade, nós nunca tivemos, né? Não, aqui no Irassema hoje é o seguinte, tudo a gente depende de uma localização. Como aqui a localização não é muito boa, eu já externei aqui pro secretário ali e pedi até a compreensão dele. É uma coisa mais amena, é mais mini-show, porque essa coisa de o grande show, nem todo local você pode botar, entendeu? Então, aqui é uma coisa de mini-show, mas fica uma coisa muito bonita, nós temos aí umas tortas frenéticas, ela é um baile no ar, entendeu? Em cores de verde, vermelho, azul e amarelo. E temos também a torta sem tubos, ela é uma coisa, assim, fora do comum. Girando em cores, todas com dois efeitos. Temos também a multishow, que ela é uma torta em leque, muito bonita também. Coincida, não só em qualquer cidade por onde a gente passa, mas até mesmo, às vezes, na TV a gente vê essas coisas. E a gente tá sempre tentando inovar alguma coisa. E aqui hoje vai ser uma coisa bem legal. E me diga uma coisa, você acha que nós vamos ter quantos minutos de fogos aí? Conforme o meu amigo Ari, ele me pediu, mas depois ele pediu uma coisa, assim, um pouco mais intensiva, né? Então vamos botar aqui em torno de dez minutos de fogos relativamente, sem efeito, entendeu? Todos com efeito no ar. E, sim, algo a mais, algo a menos, isso é porque, se for pra mim cronometrar realmente, eu sei como cronometrar, entendeu? Mas, assim, como eu tive que fazer uma modificação, tendo que atender a reivindicação dele, eu fiz algumas modificações. Quando ele chegou aqui, que ele me falou algo, já não tinha o que fazer, mas eu já fiz aí umas mudanças, entendeu? Então, dez minutos de fogo aqui, bem eletrizando. Então, amigão, obrigado pela sua participação. Tá aí, na semana, hoje, preparado pra esse grande Réveillon, cheio de mudanças. Esse amigão nosso aqui, que faz os fogos, as festas dos fogos bastiões, tá aqui hoje pra poder fazer, ficar mais bonito, né? Com certeza. Desde já, eu quero agradecer a Ari, em nome da pessoa de Ari, o prefeito também, a todo o público de Iracema. Eu quero desejar um feliz ano novo, que Deus possa abençoar o ano de 2020, todos os filhos de Iracema. Então, valeu. Tá aí, secretário, parabéns, né? Mais uma novidade, que a gente possa, mais tarde, tá aí, comemorando essa virada. Porque todo mundo quer virar feliz, alegre e tá aqui, pra poder ficar mais bonito o negócio, mais feliz, essa mudança, né? Com certeza, Adair. A gente convida já a todos a vir prestigiar esse grande Réveillon aqui na praça.